Está rolando um novo evento aqui no Face para a gente resgatar algumas recompensas, lembrando que hoje é o segundo vídeo, já rolou o vídeo aí do Casa de Touro Divino, beleza? Ontem eu postei lá no NEM TV, aqui em que eu apostei também, né? Muito não deve ter sido notificado lá no NEM TV, se vocês quiserem ver o porquê que eu escolhi esses personagens, qual que seriam as minhas teorias, cola lá no vídeo, beleza? E esse aqui é o novo Cosmo, que vai vir também para trazer novamente as formações rápidas, né? Para o Meta, que seria o Antifuxia, podemos dizer assim. E temos aí, alterando o Touro Divino, que saiu ontem, né? Dois vídeos aí de Touro Divino, o novo lançamento de personagem aí. Vamos no Sancti Saia Cox aqui, no Sancti Saia Cox está rolando esse evento, esse evento aqui, ele é de comemoração do segundo aniversário, já estamos aí no pré-segundo aniversário, o evento... Não sei qual que vai ser as recompensas que eu vou resgatar, vou resgatar aqui na gravação desse vídeo. Bem-vindos, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do NEM, Sancti Saia Wake, então bora conferir esse evento. Está aqui na página do Face, do Sancti Saia Coca, cliquei aqui, abri o evento. Coloquei aqui em português, né? Já estou logado aqui, estão bem-vindo, NEM, porque... Estou bem-vindo ainda, hein? Olha o bullying aí, hein? No caso, aqui eu já estou logado, beleza? E esses aqui são alguns tipos de recompensas, pelo que parece que nós poderemos receber. Vai ter recompensas flops com fundo roxo, não, o livro ali está com fundo roxo, hein? Não é tão flops assim, não, sem gemas, coragem, que isso deve chegar para a gente, né? Não se iluda, não se iluda, vamos lá. Aqui o evento, eu já tenho duas aqui, duas tentativas que eu posso tentar, e como você pega essas duas tentativas? Temos missões diárias, ou seja, dá para fazer aqui todos os dias, qual que é a duração do evento? Aqui não está a informação da duração do evento, então você vai logando aí diariamente e no dia que acabar, acabou. Então, vamos lá, acessa a GTA Arcade, então, eu acredito que deve ser logado aqui, né? Porque eu estou também com o meu logado aqui no emulador, não sei se seria no emulador ou no aplicativo, eu acho que é só logar ali. Você logou e vai dar uma tentativa de sorteio para você gratuitamente. Compartilhar, você compartilha aí no seu Face e tal, vai no Twitter, vai ganhar mais uma tentativa. Essas foram as únicas duas missões que eu consegui realizar hoje, né? Eu tentei aqui, ó, solicitação de amizade diária, não está dando, eu mandei o link aqui que eles pedem para a turma lá do grupo do Zap meu, do meu grupo da Legião, né? Para que ela seja o meu servidor. Teve um assim que falou que conseguiu aqui acionar um amigo, eu baixei a imagem aqui, mas nem ele sabe como ele conseguiu aqui. Não sei se está tendo algum bug ou se é alguma outra forma aí de clicar, mas você clica aqui, ó, nessa coisinha aqui, ó, que vai adicionar, vai copiar o link, se dá o Ctrl V, beleza? Porque aqui, se você copiar aqui, não vai todos os textos, beleza? E dá para você compartilhar no Face e no Twitter também. Ou talvez porque ele deva ser compartilhado os posts somente no Face e no Twitter, que pode contabilizar. Como eu contei somente no Zap, aí não contabilizou. Talvez, eu não tenho, não cheguei a testar lá no Face, mas enfim. Mas vamos lá, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu fixo o comentário com essas regrinhas também. Aqui é recarga, né, que é Pay to Win, então eu não vou participar, não vou ter essa tentativa aqui também, beleza? Total de missões, aqui também tem de ajudar algum amigo, não sei como que seria ajudar esse amigo, seria clicar no link dessa outra pessoa do Face, do Twitter, por exemplo, né? Eu tentei no próprio joguinho, adicionei minha segunda conta, fiz tesouro do grande mestre, ruínos, com a minha segunda conta, ajudando. Não contabilizou, então não deve ser alguma coisa dentro do jogo, e sim fora do jogo mesmo. Você recarregar 5 dólares pelo site, e você pode fazer isso até 20 vezes, olha só, tá vendo que tem os limites aqui, ó. Para Pay to Win, isso aqui tá com bastante, se as recompensas forem boas, vai estar muito bom. Bom, resgatar 5 pontos, não sei aonde. Deixa eu ver se vai ter até aqui no GT Arcade, que eu não rodei aqui o GT Arcade ainda no meu celular, né? As regrinhas do evento, antes que eu leia aqui as regrinhas do evento para vocês, não esqueça de deixar que ela morar com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, e vamos ver se eu já rodei aqui no GT Arcade, né? Ó, não loguei aqui, vamos ver aqui, ó, tô no aplicativo do GT, temos a rodinha aqui, não sei se vai dar para mostrar aí para vocês. Tem essa rodinha aqui, ó, vamos lá. Ó, vamos ver quantos pontos que vai vir aqui para mim. Ó, 20 pontinhos. Mais uma vez, dá para rodar 3 vezes aqui. Ó, 100 pontinhos, ó, 100 pontinhos é raro, hein? 100 pontinhos, sempre parece 10 e 20 aqui, ó. E vamos para a última vez. Se você quer o aplicativo do GT Arcade, você baixa lá na Play Store, eu nunca gastei meus pontos, 30 pontinhos. Depois eu vou atualizar aqui e ver se contabilizou alguma coisa. Então vamos aqui nas regras. Os jogadores podem participar do evento acessando uma conta GT Arcade vinculando sua conta a um personagem, de um servidor. Porque você pode criar várias contas em vários servidores, né? Você só vai vincular um servidor. Durante o evento, os jogadores podem obter tentativas de sorteio de cartas concluindo missões diárias, que foram as que eu apresentei acima, missões totais ou por meio da troca de pontos. Essas tentativas de sorteio de cartas podem ser usadas para sortear cartas de personagens e garantem uma recompensa. Um conjunto de todas as cinco cartas de personagem pode ser trocada por um sorteio com uma recompensa garantida. A gente vai rodar lá para ver como vai ser as recompensas. As regras são. Acesse sua conta GT Arcade na página do evento para obter um sorteio, que é o login diário, que deve ser. Compartilhe essa página do evento para obter mais um sorteio, que é o que compartilhei e ganhei. Aceite a ajuda de um amigo para obter dois sorteios. Isso pode ser feito uma vez ao dia. Você ganha dois sorteios, mas eu não consegui, né? Dessa imagem aqui. Você conseguiu isso aqui, você vai ter dois sorteios. Recarregue qualquer quantia por meio do site oficial para obter até dois sorteios também, uma vez por dia. Obtenha três sorteios por ajudar amigos cinco vezes. Essa missão pode ser concluída até dez vezes. Resgate pontos no site oficial para sorteios ou cartas específicas. Resgate cem pontos por um sorteio até cinquenta. Ou resgate quinhentos pontos por uma carta de personagem específica, que é até vinte vezes. Obtenha aqui, seria quais pontos? Tem que saber onde resgata esses pontos também, né? As recompensas no teatro serão enviadas diretamente para a caixa de mensagem do seu e-mail. Que seria aqui, né? As recompensas. O pacote de cupom de um dólar não conta para a missão de recarga completa e quer dizer que você só pode pegar pacotes, se você for pay to win, pacotes mais caros que um dólar. E atenção, pode haver um atraso no registro, né? Tipo, você fez aqui a recompensa, mas vai demorar talvez algum tempo aí para você resgatar, beleza? Ganhei aqui um Shiryu. Então vamos lá, salvar. Tá vendo aqui meus pontos tentativas? Cinco mil quinhentos e setenta e cinco? Aqui tá dando cinco mil quinhentos e setenta e cinco. Não sei de onde são esses pontos aqui. Deixa eu clicar aqui. Ah, entendi. Aqui você pode sair um aleatório E aqui você vai pagar 500 Pra sair um Um que você desejar Tá faltando um Que eu acho que deve conseguir aqui algum repetido Peguei um Shiryu de novo Peguei o Wiki de novo Peguei o Shun Então consegui pegar esse personagem diferente Vamos aqui, tiragem Deixa eu clicar em tiragem Não sei, vamos lá, recuperar Aqui tá mostrando as cartas que eu tenho Tenho 0 Yoga, 0 Seiya Então vamos sortear e ver o que acontece Então vamos resgatar aqui um Soteio Carta insuficiente Então parece que eu vou ter que ter todas as cartas Então vamos pegar aqui, eu não sei de onde eu tô gastando isso Mas vamos pegar aqui um Yoga Óbvio, e quem que ficou faltando aqui? Ficou faltando O Seiya Pegamos aqui o Seiya e vamos ver o que eu vou ganhar De recompensa aqui Então recuperar 1, 2, 3, 1, 1 Resgate para sorteio Ah, eu vou ter que somar, né? Então vou ter que jogar mais Então vamos lá, sortear agora Aqui são os tipos de recompensa que a gente pode ter Ó, a gente ganha até ponto GT aqui, ó Tá vendo aqui que meus pontos estão acabando? De onde consegui esses pontos? Será que meus pontos da GT mesmo É que não está contabilizando agora? Cliquei em sortear já E ganhei duas gemas avançadas Parabéns Vamos ver se chegou aqui no meu e-mail Ó, não tem gema avançada aqui Deixa eu já resgatar tudo aqui Vamos ver se vai aparecer alguma gema avançada aqui pra mim Tá vendo aqui, ó? Tem duas gemas avançadas aqui também Então vai ser aquela coisa de RNG, né? Sempre os piores itens Então pode vir reflindo mais fácil Ter o que é mais fácil Obviamente, 100 gemas 15 frags 1 livro Vai ser uma coisa bem difícil de conseguir Obviamente, 60 diamantes também Bem pouquinho, né? Deve vir mais fácil aí também Cosmo SS Será que eles valorizam o Cosmo SS? 1 fragmento de livro Vamos dar o F5 aqui pra ver se atualizou Alguma informação aqui pra mim Ó, o que atualizou? Aqui eu resgatei aqui uma vez, né? Os pontos Então se eu resgatar até 10 vezes Então, pelo que parece Seria interessante se eu juntasse 10 cartas de cada um E só tivesse tudo no mesmo dia Aí eu ganharia mais um resgate aqui, né? Não, mas aqui é missões Total de missões As missões diárias são somente essas aqui, né? Isso aqui deve ter durante o tempo do evento Que até agora eu não vi onde tá a data desse evento Tá aqui, ó O mini-jogo está disponível de 20 de agosto a 27 de agosto Então uma semana com esse evento Ou seja, um total de 7 dias É, então vou ter que aguardar Ou reiniciar o jogo aqui, né? Pra chegar aqui as minhas gemas avançadas Então é isso aí sobre um pouquinho do evento, né? Que tá lançando aí Que tem recompensas bem interessantes, né? As piores recompensas aqui também São recompensas Todas as recompensas que eles são gostam de Caixa de Cosmo Caixa de Cosmo é tenso pra caramba Mas todas as recompensas aqui São interessantes, né? E também falando um pouquinho E falando um pouquinho também do evento Exclamação de Atena Olha só, se você ainda não está participando Cola lá no evento da Exclamação de Atena Tá no Face também Não vou colocar os links, nada no comentário fixado Porque dá uma zica aí com o YouTube, né? Mas é só você ir abaixando, ó Tá antes do banner da Comandante Pandora Vai ter o evento do Exclamação de Atena Porque se a gente juntar aí o suficiente, né? Conseguir os 2 milhões A gente vai ganhar um upstil E mais 5 gemas temporárias de graça, beleza? Recompensas bem interessantes também A galera só fez aí na primeira semana Bateu aí 1 milhão E tá faltando um pouquinho aí Se você ainda não participou Não perca essa oportunidade aí Que já tá garantido 2 gemas 5 gemas 2 fragmentos de livro azul E essa volta que, sei lá Isso daqui já tá garantido Para quem deu o pré-registro, beleza? Ó, então dando uma pincelada aqui Fique mais ou menos uma hora Tentando descobrir como é que faz esses eventos Ó, essa missão aqui de convite de amigo diário E aceite assistência de amigos 5 vezes Não sei qual que são as duas definições Uma é você pegar o link e convidar outras pessoas E o outro é você aceitar o link de outras pessoas Se eu não me engano, tá? Uma aí vai completar a outra Eu não consegui completar essa aqui Eu tô clicando no link dos amiguinhos E tá dando erro No meu você tá dando erro Então acredito que é por isso que eu não estou conseguindo Não sei se eles erraram na hora de pegar a hora do link Mas eu acho que deve ser bug Aqui mesmo tem muita gente reclamando desse evento Mas é uma coisa bem simples, tá? O que eu não fiz aqui Que são essas duas aqui É referente a Pay to Win, tá certo? E nós vamos ter que fazer aqui Aquela coisa de pegar as 5 cartas diferentes Para sortear O lance é referente aos pontos Eu não consegui descobrir onde é o lance desses pontos Não foi deduzido Aqui eu tô com 5.500 na GT Eu não sei da onde a gente tá conseguindo esses pontos Não está claro aqui pra mim Se você conseguiu entender Se a gente ganha alguns pontos aqui Ou a gente já começa com todos esses pontos E a gente só gasta Deixa aí nos comentários também, tá? A única coisa que ficou dúvida aqui É referente aos pontos Tá vendo aqui que tem tentativas diárias? Olha só, eu posto de novo Aqui, será? Aqui, eu posto de novo aqui E o que é isso aqui? Aqui mostra as recompensas que eu já tenho Peguei duas gemas avançadas Aqui no Rigid Card Aqui é pra eu sortear Vamos pegar mais um Yoga aqui então Vamos sortear aqui em cima novamente Eu ganhei 100 pontos GT Vai lá pro meu inventário Não tá chegando aqui no meu inventário Será que eu vou ter que pegar o código aqui Em algum momento? Deixa eu ver aqui Aqui tem alguns eventos que tem algum código aqui Mas enfim Vamos ver Eu rendeceu o jogo e não deu nada Mas as recompensas estão aqui Qualquer coisa Deixa aí nos comentários Se ficou alguma dúvida aí Que eu vou deixar nos comentários fixado também Beleza? No mais É isso O que eu consegui entender do evento, tá? O que fica faltando Deixa aí nos comentários Que eu vou ficar lendo No comentário da galera O que eu não tiver entendido Deixa aí nos comentários também Que eu vou fazer um compilado de dúvidas Aí no comentário fixado Beleza? Não esquece de conferir o vídeo do Kaasa Que eu vou deixar nos caques também Dando cálter no touro Que eu vou deixar indicado nos caques também Caso vocês não tenham visto E até o próximo vídeo Valeu e fui!